Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Estou de volta aqui com mais uma história pra vocês. Essa história é parte única, é uma história bem curtinha. O casal da vez é Hugo e Dandara. Eles são um casal da novela Malhação, né? Espero muito que vocês se divirtam assistindo, que vocês gostem dessa história. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um like no vídeo, ativa o sininho das notificações. E agora sem mais enrolação, né? Vamos assistir. Quem vai começar a treta, eu preciso pegar minha faca, gente. Fabiana, não tem treta nenhuma aqui não, tá? É só porque a gostosinha aqui tá se achando a última bolacha do pacote. Não, 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 eu não me acho, tá? Eu sou. Só que você nunca vai me achar nesse seu pacotinho aí. Que coincidência, né, gente? Só em novela mesmo que você encontra a pessoa na rua e no outro dia ela está lá, na sua turma da escola. Não é de cara com você. É, tem que ser novela. Nossa, você sozinha aqui, que surpresa. Vai me dizer que o playboyzinho não foi com a minha cara. Ponto pra Dandara. Aliás, onde você deixou seu cavalinho estacionado? E sabe o que eu não sei? Olha, não vou me estressar, não. Até porque eu vim aqui pra curtir esse clima aqui de Anos Dourados, tá? Ótimo, tchau. Gente, eles nem se conhecem direito. E eu aqui tentando entender o porquê de tanto ranço, né? Porque, assim, não teve nada, não aconteceu nada. Simplesmente aquele encontro, enfim, lá na rua e aí gerou um ranço. Pega nela. Ah, não. Ah, não o que, garoto? Eu, hein? Ah, não você, escutando a conversa particular dos outros. Tá maluco? Você vai falar que eu não posso tratar a mulher desse jeito, que eu tenho que ser respeitoso, que eu tenho que... Cadê? O quê? Eu não posso tratar a mulher igual objeto. Pra que eu vou falar se você já tá falando? Eu, hein? Dá licença, garoto. Tem esse final de semana inteiro, passei pensando em você? Sério? Então, eu juro que ouviu uma música que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele só quer pegar no seu pé. Eu acho que não é só no pé que ele quer pegar, não, hein? Ah, eu não posso pedir as pessoas de sonhar, né? Gente, eles gostam muito de provocar um ao outro, sabe? E quando começa, assim, na novela, a gente só sabe que vai dar namoro, que é amor incubado, né? Obrigada. Gente, é inacreditável o que a gente tem que escutar nesse país, pelo amor de Deus, amiga. O que que tá acontecendo aqui? Não gostou? Volta pro Canadá, neném. Ah, é pra me livrar de você? Eu tô topando qualquer parada? Eu acho que eu vou mesmo. Ah, e vocês são muito chatos, velho. Chega, né? Eu também acho. Vamos pra quadra? Eu não sei por que eu perco meu tempo ainda contigo. Você é muito chata! Chata é você, que não tem nada nessa cabeça. Fala só, gente. Não dá mais pra mim. Amiga, eu vou embora. Eu vou caminhando pra casa, tá? Tá. Você não vai pro Marcelo? O Marcelo mora em Laranjeiros. E daí? E daí? Você vai andando. É perigoso andar essa parte inteira sozinha e mora dessa. É? Jura? Eu te perguntei alguma coisa? Garota, deixa eu te falar um negócio. Se liga. Você não tá mais no Canadá, não. Não dá pra perguntar aqui, por favor. Olha, gente, tá tranquilo. Beijo, até amanhã. Fui. Vocês são testemunhas que eu tentei ajudar aqui. Ah, gente, é o seguinte. Eu vou embora também, que tá dando a minha hora. Vocês já sabem como é que o pai é. Eu tô deixando o meu saco se eu chegar tarde, hein, cara. Fecha a conta aí, tá? Se eu disser pra você que você ainda vai dar namoro, você vai achar que eu tô maluco. Vou lá. Ai, gente, achei fofa essa preocupação do Hugo com a Danda, né? E achei péssima essa teimosia dela, porque pensa numa garota teimosa, viu? Chega até a ser irritante. Se verde tá assim, imagina quando ficar maduro, hein? Ah, esse garoto vai se ferrar, é? Tá louco, me solta, garoto, me solta. Como é que você é? Eu converso com a minha irmã, otário. Que isso, cara? Você tá maluco? Bora, meu irmão, vaza daqui. Você tá bem? Eu tô. De onde você saiu? Eu tava te seguindo. Quê? Você tá maluco? Eu te salvei do pior, de nada. Você me salvou porque eu tava me seguindo. Eu ia me virar sozinha. Mandara, eu te ajudei. Se é assim que você vai me agradecer, pode ficar tranquilo. Não vou mais perder tempo com isso, não. Gente, o Hugo, ele é muito brincalhão, sabe? Mas dessa vez, vocês viram, ele ficou super sério. E a Dandara exagerou, né? O orgulho falou mais alto e ela nem agradeceu o Hugo. Então a gente decidiu que o Sapiência voltará a ter um Grêmio Estudantil. Pô, é isso, pessoal. Pra realizar as eleições do Grêmio Estudantil do Sapiência, precisamos saber quais de vocês serão os candidatos. Eu sou candidata. Sério que vocês vão deixar essa chata aí, se é a nossa representante? É, mais alguma candidatura. Eu, Marcelo? Já chegou mais do que a hora desse colégio virar finalmente, que a gente sempre quis. Bom, então a gente já tem a Dandara e o Hugo. Quer apostar que eu vou ganhar a seleção? É só um prazer calar a sua boca, garoto. Ele nem queria ser presidente do Grêmio, né, gente? Isso foi só pra irritar a Dandara, porque um gosta de provocar o outro, né? Se eleito presidente do Grêmio, irei instituir a pegação generalizada. O Hugo tá enlouquecendo. É, e você ri, né? Vou embora, tá? Não vou ficar aqui escutando esse monte de baboseira. Dandara, Dandara, peraí. O Hugo, olha só, não quero conversar não, tá? Hoje não. Deixa eu te falar um negócio. Por favor, espera. Que noção do tamanho das besteiras que você fala? Um pouco eu tenho, sim. Queria te dizer que eu acho que eu peguei pesado com você hoje no colégio. Olha só, gente. Ele reconheceu que falou merda e que foi machista. Ponto. Uma mulher é amarga por falta de homem é uma das coisas mais absurdas que existem. Preciso entender que esse comportamento machista ninguém aceita mais. Isso é. Gente, o que que tem? É só um beijo? Não, meu amor. Isso não é só um beijo, não. É o beijo das pessoas que mais se odeiam, vou falar em mim, não. Ô, garoto, dá pra você me soltar? Tira a mão de mim. Que mão que eu tô com a boca em você, menina. Você tá pensando na atenção do que eu tô falando, garoto? Eu tô. Eu só tô vendo se eu tô com bafo ou se eu te beijo tão mal, assim, meu. Ô, garoto, o nome disso é assédio. Você sabia? Gente, ela ficou toda desconcentrada com esse beijo. Acho que ela gostou, né? Ou eu tô vendo coisas onde não tem. E você é mais desequilibrada. O que? O garoto, o que que você tá se metendo? Para de se meter onde você não convém. Fica quieto aí, abusando. Não, não sei o que eu tô falando, não. Vocês de hoje que estão se acusando. De um beijo. Ai, meu Deus, mas essa Fabiana é muito chata, sabe? E ela também tá participando do Grêmio junto com a Dandara e com o Hugo. Ela vem com essa bengala aí toda periquetada aí pra escola e não quer ser zoada. Vem cá, você perdeu a noção de vez, garoto? Eu? Pra sua informação, Dandara, na verdade, o Hugo defendeu a manta. Ah, tá. Sério? É, né. É sério que você não vai pedir desculpa mesmo assim? Não, não vou pedir desculpa, não. Só vou pedir desculpa quando você melhorar como pessoa. Tá? Tô entendendo que tá todo mundo irritado. Tudo de ruim que acontece, a Dandara já acha que é culpa do Hugo. Gente, e ela não pede desculpa de forma alguma. Ela pode até estar errada como for, mas não adianta. Ela não pede desculpa pro Hugo e não admite. Dandara, o que você tá fazendo? O que interessa, Dandara? Eu queria te pedir desculpas. Eu sei que você tem todo o direito do mundo de não querer olhar na minha cara, mas eu sei que eu não podia ter saído te agarrando daquele jeito. Quem mandou você vir falar comigo? Ninguém, não. Eu sou meio sem noção, mas eu sei também que eu não posso sair te beijando daquele jeito. É, e eu podia te denunciar por abuso. Você sabia? É mal, de verdade. Você acha que eu vou cair no seu golpe e baixar a guarda, é isso? Não tem golpe nenhum. Tô conversando com você justamente aqui nesse lugar, porque eu não quero que ninguém pense que eu tô querendo ficar bem na fita com você por causa da eleição do Grêmio. Eu já te pedi desculpas. Você aceita? Ô, gente, ele todo bonitinho pedindo desculpa. Ele tá sempre brincando, né? Às vezes, escroto, mas sempre pedindo desculpa quando exagera com ela. E ela bem que poderia aprender um pouquinho com ele, né? Já que ela não pede desculpa mesmo estando errada. Já se tá pedindo desculpas de verdade, eu aceito. Você tem uma vontade de mudar as coisas, né? Você luta por umas causas que eu nem sabia que existiam. Bom, se é pra elogiar, eu também acho demais esse seu jeito de manter os amigos por perto. Acho bem legal. Tá vendo? A gente não precisa ficar brigando o tempo todo. Não precisa brigar hora nenhuma, né, amor? Acho que só porque você fala com essa vozinha gostosa, esse sorriso bonito, aí você não tá partindo pra briga. Mas eu espero que você não jogue sujo pra vencer as eleições do Grêmio, tá? Também espero que a senhora candidata respeite as regras. E vença o melhor. E vença o melhor concorrente. Hum. O Hugo, ele era o cara que as meninas sempre queria. Tipo, ele sempre tinha as garotas que queria, mas quando achou a Dandara que não deu mole, agora ele é quem fica correndo atrás dela. Hugo, sério, como é que você se candidata à presidência do Grêmio e tem coragem de postar isso aqui, cara? Alex, para com isso. Isso aqui eu postei muito antes de me candidatar. É? Agora seus adversários foram lá e cataram tudo aqui, ó. Isso é verdade, cara. Você postou mesmo essas barbaridades na internet? Você era o meu candidato, cara. Piadinha inocente. Eu não sei se você é ingênuo ou burro, ou as duas coisas juntas, sabe? Misturadas. Falou a perfeita que só anda na linha. Na verdade, comparando a você, eu sou uma santa. Até parece. A mim você não engana não, Dandara. Menor coloca bomba em banheiro de colégio e fere uma colega. O Hugo, ele era bem infantil, né, gente? Ainda é um pouco. Aí ele postava umas coisas muito sem sentido, sabe? E agora que está concorrendo, é claro que os adversários vão usar isso contra ele, né? Machista, postava umas coisas muito loucas. Me deixa. Dandara, precisa ser assim, cara. E a nossa aliança? A gente não tem uma aliança. A gente tem um pacto de não agressão. Ah, é? Não vou mais atrás, não, tá? Ô, Dandara, peraí. Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu estou quebrando uma regra por você. Não sou eu que vou atrás das mulheres. São as mulheres que vêm atrás de mim. Sério? Eu sei por que você me evita assim, desse jeito. Você gostou do nosso beijo. Como que eu saí disso? É que eu também gostei do beijo. Eu gostei muito, na verdade. Eu gostei de um jeito que eu não sei explicar. É, Hugo. Acho que agora é a vez de você correr atrás das garotas. Ou melhor, correr atrás da Dandara, né? Olha só, Dandara. É que desde que você chegou no colégio, eu... Ô, Hugo, para, tá? Eu não quero ouvir nenhum tipo de declaração. Ih, que medo é esse? O que é isso? Tá achando o quê? Que eu vou falar que eu te amo? Medo nenhum. Eu só não tô em clima sentimental. Mas você ia dizer isso? Eu ia te dizer que eu te acho uma garota maneira. E que eu tenho vontade de ser alguém melhor por causa disso. Hum, até que eu achei legal você falar isso. Sério? Sério. Também não odeio você. Não, porque vindo de você já é uma das maiores conquistas que eu já tive. Depois que isso aqui terminar, a gente pode conversar? Gente, e essa retribuição de elogio dela? Também não odeio você. Ela é tão seca, sabe, com ele. Ele enche ela de elogio dela, tipo... Não, tá nem aí. Eu acho que eu nunca te vi assim, desse jeito. Assim como? Você tá meio que com uma cara de derrotada. Quer saber? Eu acho que é capaz da Fabiana levar essa parada. Ai, eu preferia perder por um poste do que pra Fabiana. Você tá ligada que eu não estou na disputa, né? Por um poste, depois você, depois a Fabiana. Só vou te perdoar porque eu sei que você tá sentindo exatamente a mesma coisa que eu. Você sabe lá o que eu tô sentindo? Sei, pô, eu sou sensitivo. Dá pra ver no seu teste, você tá escrito assim, ó. Me ferrei. Gente, a Dandara tá meio pra baixo, né? Porque tiveram um debate e a Fabiana foi bem dura. E até falou sobre as condições financeiras, né? Da Dandara e tal. Como se uma pessoa negra não pudesse ter condições financeiras, né, gente? E ser, enfim, ter dinheiro, né? Você acha que tem alguma chance na eleição do grande? Só se for chance de não zerar. Mas o voto que eu mais queria, eu não tenho. Não entendi. Seu voto. De confiança. Não viaja, ô. Eu trocava uma ordem inteira, cheia de votos, só pra mandar um beijo seu. Eu quero você. Eu tô gostando de você de verdade. Será que você não consegue entender isso? Agora é na hora de se declarar, ô. Pra você ver no desespero. Ô, vocês dois aí! A gente não vai terminar aquela conversa, não? Você sabe que comigo não tem minhas palavras, né? Pode falar, eu aguento. Não vai rolar. Sem problema. É bom que o choque me deixe esperto. O que você tá falando? Ô, meu Deus. Gente, ele se declarando pra ele. Eu acho tão fofo esses momentos, sabe? O playboyzinho que só pega as garotas e joga pra lá, né? Tipo, quando se apaixona de verdade, nós ficamos toda feliz na torcida, né? Atenção! Galera! Atenção de todo mundo aqui, por favor. Eu gostaria de dar uma declaração pública. Eu gostaria de falar que eu estou abrindo mão da minha candidatura à presidência do Grêmio em favor da Dandara. Ela sim tem que ser a nossa presidente do Grêmio. Você tá falando sério, Hugo? Eu nunca falei tão sério, desde que eu me candidatei a presidente. A verdade é que eu queria ganhar da Dandara, porque eu acho ela muito cri-cri. Eu aprendi que representar um grupo é uma coisa muito séria. E é por isso que agora eu tô fora dessa eleição. E quem tem que concorrer é a Dandara. Aliás, concorrer não. Concorrer e ganhar. Eu agradeço seu apoio e aceito também. Sorria, senhora. Maravilhoso! Até que enfim, né, gente? O Hugo fez uma coisa decente. Talvez tenha sido a primeira vez que tenha pensado direito, né? E fez um gesto tão nobre. Eu não tô triste pela derrota. É que se a maioria dos alunos votaram nela, é porque eles pensam assim, né? Será que o ser humano não aprendeu nada? Gente, gente, boa noite, boa noite. Queria a atenção de todos vocês aqui, porque eu dei uma notícia muito urgente pra dar pra vocês. Então, pessoal. A Fabiana fraudou as eleições do Grêmio. Isso é choro de perdedor. E tá aqui a prova do que eu tô falando. Eu achei essa caneta aqui no chão da sala do Marcelo. E o que você quer dizer? Essa caneta nem é minha. Eu vi você pegando ela com o Santiago. Diz aí, Santiago. Se a caneta não era sua? É verdade. Se a caneta era minha, Fabiana pegou comigo antes da eleição do Grêmio. Tá bom, é verdade. Eu abri a urna e troquei alguma cedas. Marcelo, o que vai acontecer comigo? Não tem coisa que a gente resolve. De cara, você está desclassificada, tá bom? E a vitória passa pra dançar. Calma aí, gente. Eu não quero. Não quero o quê? Ser presidente do Grêmio? Não, não é isso. Eu não quero ganhar assim. A minha adversária é sendo desclassificada. Eu quero ganhar do jeito certo, no voto. Então tá bem, pessoal. Eu vou convocar uma nova eleição pro Grêmio. Tá, dessa vez, tomando cuidado com a segurança da urna. Bom, gente. Teve a votação. Todos votaram. E a Fabiana, muito esperta, né? Falsificou os votos. E por isso, ela ganhou da Dandara. Mas o Hugo, né, gente? Investigou e acabou descobrindo tudo. Já temos um novo resultado. Nós tivemos uma expressiva vitória com praticamente 100% dos votos. Ou seja, com todos os votos dos alunos do colégio, exceto um, a nova presidente do Grêmio é a Dandara. Bom, e depois da nova contagem, né, acabou que a Dandara ganhou aí como já era de se imaginar. Mandou bem, mandou bem. Desculpa. Você só esqueceu de falar uma coisa sobre mim. O quê? Eu sou vidrado em você. Ô, ô, Hugo, eu acho melhor não, né? Quer dizer que a super libertária tá afim de reprimir as vontades dela, é isso? Isso é um desafio, candidato. É. Então tá. Gente, mas também não é assim, né? Não é hora de discurso, não. Vem pra cá, vem. No lugar que eu me amarro em comer. Só que eu não sei se você vai custar muito, porque, né, você tem uma cara dessas vegana raiz aí. Para de me julgar, garoto. Eu, hein? Te apresento um belo podrão com tudo que tem direito e dupla aplicação de bacon. Você come aqui? Uhum. Amo! Isso eu amo. Cachorro-quente com tudo que tem direito. Você sabe que cada dia mais eu percebo que as nossas plataformas políticas têm mais afinidade do que eu imaginava. Sério? Bom, acho que agora a Dandara vai começar a perceber que o Hugo não é tão mimado como ela achou que ele era, né? E eu tô chipando muito esses dois. O que foi, Thalia? Ai, amiga, eu acho que eu preciso conversar com você sobre o Hugo. Eu... E a Verena namoraram no início do ano. Não foi uma relação nada legal pra Verena. Sério? O Hugo era muito controlador com a Verena. Sabe? Ele parece bem imaturo, né? Sim, mas comigo isso não vai rolar, não, amiga. Não vai mesmo. Ah, pois é. Ela dizia a mesma coisa, né? Você sabe que não começa assim. Mas é que eu não queria que você passasse pela mesma coisa que ela passou. Fica tranquila. Obrigada por ter me falado. Então, você pode me responder o que eu te perguntei? Já foram te falar do meu lance com a Verena, foi isso? É isso. Pelo jeito você não vai descansar enquanto eu não te der toda a minha ficha corrida, né? Ó, eu não queria colocar desse jeito, mas já que você tá falando... Não é isso, Dandara. É porque se você souber, você vai ficar descontrolável. Você vai ficar de mim olhando torto. Tá, e que medo é esse que você tem? Eu tenho medo de estragar isso que a gente tem. Tão legal, cara. Ah, mas sinceridade não é veneno, não. Eu fui um babaco com a Verena, eu sei. Eu não fui machista, eu fui opressor. Por que você não virou a cara e foi andando e foi embora? Um lado meu diz pra eu ir embora, e o outro lado pede pra eu ficar, porque eu acredito que você tem salvação. Você não acha errado marcar alguém por causa de um vacilo? Você mesmo fala pra acreditar no mundo melhor. Último argumento, fiquei sem resposta. Fiquei sem resposta. Eu tenho uma. Bom, a amiga da Dandara, a gente tava preocupada com ela e resolveu alertar ela. Como o Hugo era muito controlador e machista com a Verena, não custava nada ela falar pra Dandara, né, gente? Dandara, eu só disse que é um homem que paga e que a mulher faz essas coisas delicadas, assim. Que que tem demais? É aí que mora a sua falta de noção, amiga. Eu fui defender a flora daquele cara que tava chegando com esse papinho. Então, a questão é você dizer, homem faz isso, mulher faz aquilo. Em que mundo, em que século a gente vive? Céculo XXI, tá? Isso eu já aprendi. Eu só queria saber por que vocês criticam tanto o meu posicionamento, gente. Porque é um posicionamento machista. Ai, gente, olha só, pra mim já deu, tá? Dá licença. Ela decorre a coluna. É, a Dandara é feminista, ativista e o Hugo é machista e não sabe muito desse mundo da Dandara. Mas ele até tenta acompanhar ela ali do jeito dele, né? Qual foi, Hugo? Será que vocês podiam me ajudar a refazer a minha imagem com a Dandara? Ele pisou na bola, Hugo? Não que eu tenha percebido. Mas a questão é que, por mais que eu tente ser esse cara do século XXI, a Dandara acha que, às vezes, eu sou um pouquinho machista. Ah, às vezes. Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Não importa, tá? É só porque eu tive uma ideia que eu vou conseguir provar pra Dandara que eu não sou esse cara machista. Ai, meu Deus. Eu já tô vendo que ele vai fazer merda. O que vocês estão falando? É que o idiota pichou um muro aqui de perto da escola. Só quem dá por cima, ele escreveu com um erro de português. Somos todos feministas. Gente, tem que ser muito ignorante. Ai, gente, desculpa, eu tô rindo até agora. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Olha isso. Somos todos feministas. Peraí. A sua letra é igual à letra da pichação? Não, para com isso. Você é o pichador, Hugo. É você o pichador. Que ideia é essa que eu sou o pichador? A sua letra é igual à da pichação, eu tenho certeza. Fala a verdade. Foi você que pichou? Eu quis trazer uma mensagem aqui, né, que todos nós somos feministas. Qual o problema? Olha só, número um. Pichação não é legal, tá? E depois, você não é feminista, não é assim que funciona. Peraí, mas se eu sou machista, você reclama. Ai, se eu sou feminista, você também reclama? Eu não tô entendendo por que mulher reclama tanto assim. Pelo amor de Deus. Assim fica difícil. Assim fica difícil. Ah, então vai resolver com essa tal de Simone aí que você tá falando aí e ser regoso. É, gente. Ele foi fazer algo pra tentar agradar Dandara e mostrar que ele não é machista. Mas aconteceu o contrário. Coitado, né, gente? Ele acha que é só virar uma chavinha e já é feminista. E aí, Dandara? Você me chamou aqui e vai ficar me ignorando, é isso? Por favor, eu tô cheia de problema, tá? Eu sei que você tem todos os motivos pra ficar me ignorando, fingir que eu não existo. Mas, pô, você agora vai querer cortar contato também com o seu branquinho? Olha só, não precisa fazer drama também, não. Tá tudo certo. Pelo menos meu drama abriu seu sorriso, né? Toma jeito, né, garota? Uma coisa é certa. Ele sempre faz ela dar risada. E eu acho que é isso que ela gosta nele. Se mudar, vai ficar muito sem graça o nosso casal, né, gente? Então quer dizer que eu posso ter a esperança de ficar com você? É, eu gosto de ficar com você. Mesmo vacilando de vez em quando? De vez em sempre, né? Tá. Você é tipo um errado bem intencionado. Ah, isso foi um elogio? Isso foi um elogio? Eu gosto de ficar com você. É isso. Então quer dizer que eu tenho uma chance? Chance de quê? Eu gosto de te dar uns beijinhos. Eu só não queria dizer se isso é sério ou não, sabe? Só de saber que meu filme não tá queimado completamente, eu acho que eu já tô no lucro também. E foi assim, por pouquinho, tá? Ah, bem que ela poderia namorar logo com ele, né, gente? Bichinho doido por ela e ela ir fazendo com o doce. Acho que ela, sei lá, deve ter vergonha do jeito dele, enfim, né? Olha que lindão. E quem é esse pessoal todo? Ah, a galera que eu reuni. Cara, você tá arrebentando, gata. Gostou? Aliás, eu vou até curtir aqui também. Ah, que bom que você gostou, que tá me apoiando. Ah, eu sempre apoiei, pô. Você que no início tinha vergonha de mim. Oh, eu não fiz isso não. Tá bom. Pra ser sincero, eu fico chateado. Parece que você faz todo o esforço pra me ver de fora dessa sua vida. Algo. Também não é bem assim, né? Ah, não? Você pediu ajuda pro Alex, pra Bárbara. Até com o Leandro, sobre aquele lance lá do restaurante, você falou. E comigo é só beijo, tchau. Eu não percebi que eu tava te excluindo. Galera, na boa, tá? Eu posso ser sem noção assim desse jeito, mas eu não sou burro, não. Você tem vergonha de mim, pode falar. Você tá morrendo de medo de me apresentar pros teus amigos lá, militantes, e eles ficarem pensando, nossa, o que a Dandara tá fazendo com aquele tosco? E isso, Hugo, eu jamais falaria desse jeito. Então, os meus amigos vão passar lá no Lequebec mais tarde, o pessoal do coletivo. O Hugo com toda razão, né, gente? Ela nunca apresentava ele, ela não incluía ele nos projetos dela, nos planos dela. Ele só servia pra ela dar uns beijos, uns pega de vez em quando, e só isso, né, gente? Assumir ele, nada. Mas o Dandara, do que você tem medo? Amiga, ele vai ser o alienado do grupo. Redução de danos. Eu só tô tentando te explicar que você foi criado de um jeito diferente, sabe? Entendi, você tá querendo que eu vá aí nesse encontro com seus amigos militantes, você não quer que eu abra minha boca, né? Eu tô propondo de você, de repente, escutar mais, sabe? Tá bom. Como diz aquele ditado, né, missão dada é missão cumprida. Ah, tá. Redução de danos é pedir pra o Hugo não falar durante a reunião ali com os colegas dela, né, gente? Os amigos dela. Hum, eu tô aqui pra aprender. Hoje eu quero escutar a Dandara, os amigos dela do coletivo. Hoje eu sei que não é meu lugar de fala, né? Ui? É o Hugo mesmo falando isso? Ah, você nem me falou. E aí, eu fui aprovado no teste de sair com seus amigos? O que a galera achou? Foi super aprovado. Eles adoraram a sua postura. E eu também adorei. É que eu me sinto meio moleque do teu lado, sabe, Dandara? Sei lá, me vejo na obrigação de te acompanhar. Hugo, eu não quero te obrigar a ser o que você não é. Não. Não pode? Não. É, eu acho até fofo, né? Ele tentando acompanhar a Dandara, mesmo sendo algo difícil pra ele, né? Porque é uma coisa que ele não tá acostumado a fazer. Eu não sei se eu levaria essa situação também assim. Né? As mulheres, de um modo geral, não podem ir contra uma outra. Tem que buscar essa sororidade. Hugo, chega! Oi, o que que foi? O que que foi que eu fiz? Falei alguma besteira? Não, você falou tudo muito certo. E agora eu não tenho nada pra falar. Agora você tá tão certinho que tá chato. Eu também, tô me achando chato pra caramba. Oi, que bom, achei que só tava pensando isso. E eu até quero te apoiar nas tuas causas, mas é que, sei lá, é que de vez em quando me vem a piada aqui na ponta da língua e eu fico me segurando pra ela falar besteira. Não, não se segura, pode falar. Eu aprendi a gostar de você assim. Mas eu prometo também dar uma equilibrada nos excessos. Tá. Ai, até que enfim falaram disso, né, gente? Porque até eu tava achando chato esse novo Hugo. Porque ele sempre teve um humor, né, gente? E a Dandara sempre certinha, feminista. Ele ficava pisando em ovos pra falar qualquer coisa perto dela, perto da turma dela, sabe? Eu tenho certeza que você vai amar a exposição. É sério, o trabalho do cara é incrível. Eu já te expliquei tintim por tintim. O que que você não entendeu, Hugo? Ah, o cara desenhou e tal, né, mas sei lá, eu não sei. Por isso que você tava dormindo na hora do videoarte, né? Como foi? Vai ficar me zoando assim? Seu videoarte chato pra caramba! Ah, como você sabe o que era chato e você nem assistiu? Mas o pouco que eu assisti, eu não entendi nada. Desinteressado. Vê que a gente tem esse problema, meu. Acho que seja um problema da nossa relação. Problema cognitivo, de repente. Peraí, gente, estamos esquecendo da selfie. Ó, a última do ano. Não precisa tem medo. Ó, confia em mim. Hugo, Hugo, cadê você? Ai, ai, só o Hugo pra fazer algo assim, né, gente? Caminhar de coça pra um penhasco no meio da noite. É claro que tinha que ser ele. Hugo, gente, ele foi fazer uma selfie, ele simplesmente escorregou e caiu no meio do mato. Cara, não é possível. E como que ele tá, amigo? Eu não sei como é que ele tá, ele caiu no meio do mato, gente. Tá escuro, não dá pra enxergar nada. Mas os bombeiros vão chegar a tempo? Gente, eles foram passar a virada na floresta. Por isso estava todo mundo lá. Faz muita falta, né? Pois é, pois é. Estamos falando de um meio. Hugo, o ano virou. Você caiu de um barranco tirando uma selfie. Você lembra disso? E a selfie ficou boa. Quando ele caiu, gente, eu pensei que ele ia morrer. Mas tá ele aí, né? Viviam fazendo as piadas sem graça dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Ganda, eu posso falar com você? O Gando, tô te escutando direito. Eu quero falar com você, eu posso? O que que é, Hugo? Então, será que a gente não pode se beijar, não? Ai, se beijem logo! Só um beijinho, porque é que... Hugo, meu filhão! Olha o papai na área. O que é, pai? O que você tá fazendo aqui? Aqui não é o Ponte, então? Vamos te dar um hello. Opa! Opa! Mas que moça bonita é essa que eu ainda não conheço? É a minha namorada, pai. É o quê? Que papo de namorada é esse? Eu não sou sua namorada, não, é mentira. Ah, desculpa, é. Então, o nome dela é Dandara, que só eu posso chamar ela de namorada. Não, a gente nunca namorou, tá? Hugo, para! Ela namorou porque ela não quis. É, então a moça não sabe o que tá perdendo. Modéstia à parte, mas as mulheres não costumam esquecer dos homens da nossa família. Ah, é? Eu imagino por quê. Ih, ela é brava, brava, bravinha! Gostei, meu filho! Olha, é das difíceis que a gente gosta mais. Ai, dá essência, mano. É, gente, dá pra ver de onde que o Hugo puxou, né? Porque assim como ele, parece que tem um caroço de milho no lugar do cérebro, o pai dele também, né? Parece igualzinho. O que é agora, Hugo? Olha, eu queria falar com você sobre aquela história lá que eu falei do meu pai. É, pois é, eu não entendi. Você falou pro seu pai que sou sua namorada. Você sabe que o cara é machista. Eu sabia que ele olhar uma mulher linda que nem você ia dizer um monte de besteira. Entendi. Dandara, eu te acho incrível. Acho que você é uma mulher que é forte, é decidida. Eu te acho mulherão em todos os sentidos. Eu achei que você ia se desculpar, Hugo. Dá licença. Eu posso terminar? Você tem 30 segundos. Eu sinto a falta. Namora comigo. A resposta é não. Eu não quero namorar com você. É sério a sua resposta? É sério. Eu tenho mais o que fazer. Dandara, o que foi que eu fiz de errado dessa vez? Gente, ela acha que ele só pediu pra namorar por conta da conversa lá que ele esteve falando pro pai dele que ela era namorada dele, né? Mas na verdade é que ele tá apaixonado de verdade e gosta dela de verdade. Só que aí ela não acredita, né? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Será que eu posso dar um recadinho pro Dandara aqui rapidinho? A Dandara, ela é uma das meninas mais inteligentes que eu conheço. Ela sabe rir de mim, mas ela sabe rir comigo também. A Dandara, ela é leve, tá divertida. Ai, meu Deus. Provavelmente ela tá morrendo de medo do Hugo falar merda ali naquele microfone. Eu tô falando tudo isso aqui porque a Dandara, ela é inteligente pra muitas coisas. Mas ela só foi burra pra uma coisa só. Dandara, como é que você não percebeu que eu sou louco por você? O pedido de namoro foi de coração, tá? E tá valendo ainda. Dandara, namora comigo. Prometo que eu vou te fazer feliz. Pronto. Eu vou pensar no seu caso. Eu amo essa mulher, gente. Bom, podemos dizer que isso foi um sim, né? Já tava na hora já de acontecer. Pelo amor de Deus. Você lembra da primeira vez que eu disse que eu era apaixonada por você? Você me deu uma cantada muito cafona. Deus me liga. Mas com o tempo também percebi que você, além de muito bonita e maravilhosa e tudo isso aí, você era a pessoa mais incrível que eu poderia conhecer. Também fui descobrindo que você é um cara muito legal. Divertido, bom amigo. Jura? Jura. Seu jeito assim. Dando. Quer? Te amo. Bom, gente. Só faltou um eu te amo também, né? Da Dandara. Mas como é a Dandara, a gente já imaginava que isso poderia acontecer. Um grande beijo e até a próxima história. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo e até a próxima história.